Segundo alguns psicanalistas, quando se apaixona, você não se relaciona com alguém de carne e osso, mas com uma projeção criada por você mesmo. E a projeção que fazemos é de um ser absolutamente perfeito. Mas depois de um período, a projeção acaba, e você passa a enxergar de verdade a pessoa com quem está se relacionando. Invariavelmente, algumas virtudes do parceiro e da parceira vão embora junto com a projeção. Outras ficam. E se o que ficou de cada um for suficiente para os dois, a relação perdura. Caso contrário, ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção. Mas fortes indícios apontam para um único e delicioso suspeito. O Serenata de Amor. O amor é inexplicável, mas tem umas coisas que você pode entender. O que tem que perceber? Legenda por Sônia Ruberti